Brasileirão, a última rodada do primeiro turno. Estamos na metade dessa história e o final segue imprevisível. No Maracanã, o tricolor carioca reúne suas forças, precisa pontuar. Mas do outro lado, tem candidato ao título, Luminense e Palmeiras. Quarta, depois de renascer. Futebol na Globo, aqui é emoção. O Verdão em seu último ato no primeiro turno. Foco total para vencer fora de casa. Amanhã, depois de renascer. Luminense e Palmeiras, no Brasileirão. Depois de duas derrotas dentro de casa, o Bahia vai ter a chance de reagir e afastar a má fase para terminar o primeiro turno no G4. Não é hora de lamentar, é tempo de pressionar o adversário com tudo e recuperar o bom futebol. Quarta, depois de renascer. Atlético Goianiense Bahia. Emoção no campo e na tela. Você acompanha aqui na Rede Bahia. Tem jogo bom pra você aqui na TV Anhanguera. O Bahia vem forte e o Atlético vai pra cima. É, o dragão busca a vitória dentro de casa. E você vai acompanhar tudo numa transmissão exclusiva. Nessa quarta, depois de renascer. Atlético e Bahia. Futebol na TV Anhanguera. Aqui é emoção. Oi, tudo bem? O primeiro turno do Campeonato Brasileiro se aproxima do fim e cada rodada é decisiva. Seja pra quem briga pelo título, seja pra quem foge do rebaixamento. Esse é o cenário do jogo de amanhã entre Fluminense e Palmeiras no Maracanã. Duas equipes que venceram na rodada passada. O Flu saiu da lanterna, mas ainda tem que remar muito pra deixar a zona dos quatro últimos colocados. O Palmeiras não perde o líder Botafogo de vista e mostra força pra brigar pelo topo. É clássico e tem muita coisa em jogo. Fluminense e Palmeiras é amanhã às nove e meia da noite, logo depois da novela Renascer. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Oi, tudo bem? Tô aqui pra te fazer um convite. Amanhã tem um jogo que promete demais pelo Brasileirão. Olha só o confronto. O atual campeão da Libertadores contra o atual campeão brasileiro. É Fluminense contra Palmeiras no Maracanã. Os dois clubes foram ao mercado e se reforçaram. O Fluminense, por exemplo, contratou o zagueiro ídolo Thiago Silva. O Palmeiras foi à Itália buscar o meia Felipe Anderson. E os dois já estão em ação. Os dois times têm lutas diferentes nesse campeonato brasileiro. O Fluminense tenta emplacar uma arrancada pra sair da incômoda zona do rebaixamento. O Palmeiras tá firme na parte de cima e persegue o líder Botafogo. Fluminense e Palmeiras é amanhã às nove e meia da noite, logo depois de Renascer. Vem com a gente. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Oi, tudo bem? Tô aqui pra te fazer um convite. Amanhã tem um jogo que promete demais pelo Brasileirão. Olha só o confronto. O atual campeão da Libertadores contra o atual campeão brasileiro. É Fluminense contra Palmeiras no Maracanã. Os dois clubes foram ao mercado e se reforçaram. O Fluminense, por exemplo, contratou o zagueiro e ídolo Thiago Silva. O Palmeiras foi à Itália buscar o meia Felipe Anderson. E os dois já estão em ação. Os dois times têm lutas diferentes nesse campeonato brasileiro. O Fluminense tenta emplacar uma arrancada pra sair da incômoda zona do rebaixamento. O Palmeiras tá firme na parte de cima e persegue o líder Botafogo. Fluminense e Palmeiras é amanhã, às nove e meia da noite, logo depois de Renascer. Vem com a gente. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Não são seus olhos. É o seu coração. Ele te faz enxergar o que só apaixonados por futebol conseguem ver. Para onde quer que você olhe, a certeza de que depois de cada batalha, nada será como antes. A Copa das Decisões está entre nós. Correndo nas veias do Brasil inteiro. Correndo nas veias do Brasil inteiro. Não há pra onde correr. Não há como fugir. Esse sentimento já está dentro de você. A Copa do Brasil não é pra jogar. É pra vencer.